Mano, a temporada 2 vazou por completo, que isso? Eu já trouxe dois vídeos de vazamentos e agora temos mais vazamentos, muito mais! Começando pelo passe de batalha, que no último vídeo de vazamentos eu falei que já tínhamos 5 skins confirmadas. Agora eu tenho as 8 aqui já pra mostrar pra vocês. Segundo o Ianzitz, esses serão os trajes do próximo passe de batalha, inclusive vindo de uma fonte confiável, segundo ele. O que vocês acharam desse passe de batalha, pessoal? Eu gostei bastante, temos ali no cantinho a skin do Eren, da parceria de Attack on Titan, que eu já falei pra vocês, e eu explico um pouquinho mais. E temos o lagartão, que muita gente não gostou, mas eu achei muito da hora. Fora isso, tem uma skin que já tem história no Fortnite e eu já mostro um pouco mais. Mas agora a gente precisa falar um pouco sobre a parceria de Attack on Titan, porque tivemos novas informações. Começando pela skin do Eren. A skin deve se parecer com essa, desta imagem que eu tô mostrando pra vocês. Incluindo um possível estilo de titã dele chegando no meio da temporada. Que isso, cara? Se tivermos a versão dele de titã, vai ser estranho, porque ele é peladão no anime. Teremos um gesto, um estandarte, uma picareta, um emote, um envelopamento e mais uma coisa. O DMT foi praticamente confirmado com um tweet do Firemonkey, que descobriu um codinome nos arquivos do jogo relacionado ao DMT. Fora isso, descobriu também um codinome relacionado ao combustível e a munição desse dispositivo. Daora, clã. Será um novo item mítico do Fortnite que vai permitir a gente se locomover e ainda por cima atacar os inimigos. Daora demais. E agora, uma notícia muito boa pros antigos do Fortnite que não esquecem a Pump. Ela tá de volta, basicamente isso, do nada. A Epic Games está trabalhando em uma nova versão da espingarda Pump e do rifle de assalto do guarda. Chegará no capítulo 4, temporada 2. Há um tempo atrás vazou que a Epic Games estava trabalhando em uma nova espingarda pro jogo. E essa espingarda era a Pump, cara. Como assim? E a gente provavelmente poderá ver ela no modo em primeira pessoa, que está praticamente confirmado pra temporada 2. De acordo com novas informações vazadas, o codinome desse modo é Varg, nos arquivos do jogo. Os leakers encontraram informações sobre isso e tá mais ou menos certo já pra chegar no começo da temporada. Daora. E agora, novos objetivos pras partidas? Teremos um objetivo que será algo como extrair um otimizador de algo ou alguém, não sabemos ao certo o que significa. E também haverá bunkers com um chefe para derrotar em cada partida. E novos cartões de acesso para aliados e inimigos. O que que isso significa? Eu não faço ideia. Teremos bunkers com chefes lá dentro. E um novo objetivo de roubar o otimizador das pessoas. Que isso? Falando em otimizador, teremos uma nova categoria chamada de otimizadores lendários. E a gente vai encontrar eles em baús de otimizadores. Segundo o Yanzitz, esses três serão lançados no início da temporada. O de reinicializar, que seria voltar depois de você ser eliminado sozinho, sem ninguém pra fazer isso. O aumento de escudo e o sifão. Cara, isso é incrível. Serão tipo otimizadores supremos assim pra gente usar, achei legal. E pra você que gosta da parceria de Fortnite com Star Wars, teremos uma nova skin lançada agora na temporada 2. Com um codinome de plot twist. Ainda não sabemos o que é, mas vai chegar. E agora, uma revelação bombástica do mapa. Teremos um novo local chamado de Loot Island. Ou Ilha do Tesouro aqui no Brasil. Será uma ilha no céu, criada sob o efeito do Portal da Fenda. A ilha será um local de fenda. E a gente poderá ir lá através desse Portal da Fenda. Provavelmente terá bastante loot lá. E eu espero que a tempestade não feche lá. Porque pensa, você tá numa ilha em cima, outro cara tá embaixo. Como é que você elimina? Não tem jeito. Vai ser da hora, hein? E talvez uma das coisas que eu mais achei legal sobre essa nova temporada é um vazamento sobre trilhos de deslizamento. Os jogadores terão um impulso de velocidade enquanto desliza. Opção de diminuir a velocidade e baixa gravidade ao soltar dos trilhos. Cara, será uma baita movimentação pelo mapa. Eu achei muito da hora. Novas armas agora chegando na temporada 2, o capítulo 4. Pistola inteligente. Rastreia oponentes. O que isso significa, pessoal? Será que só de mirar já vai aparecer os oponentes aonde estiverem? Lançador de granadas de corda e correntes. Será que isso vai prender a rapaziada de alguma forma? Uma granada que prende as pessoas? Legal, hein? E pra você que tá afim de saber um pouco sobre o mapa. Você vai apoiar o Pedro na loja pra ajudar bastante o canal. Deixa um like aí também pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E agora eu vou mostrar algumas coisas aqui sobre o mapa. Interessantes no mínimo. Mas apoia o Pedro na loja. Aqui estão codinomes dos novos locais do capítulo 4, temporada 2. Um deles seria o dragão cibernético. Mano, será que teremos literalmente um dragão no mapa? Teremos um dojo, como eu já mostrei. Fontes termais, achei interessante. Já tivemos algo no passado. A ilha do tesouro, que eu acabei de citar. E uma cidade neon, pessoal. A gente precisa falar disso mais pra frente. Porque a Epic já deu indícios. A gente só não tinha percebido. E por fim, um jardim zen. Pra quem não assistiu o último vídeo, o tema da próxima temporada será japonês futurista. Então tudo isso aqui tá se encaixando bem legal, hein? Ah, e sobre veículos, rapaziada. Os veículos do Fortnite terão uma nova versão Cidade Neon no capítulo 4, temporada 2. Temos esses seguintes esquemas de cores sendo trabalhados. O estilo aquático deve ser um azul meio brilhante. Temos o azul profundo. Explosão rosa. Vermelho. E espuma do mar. Provavelmente teremos uns carros com umas cores bizarras. E talvez até outros carros. Eu já explico melhor. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre a colaboração com Star Wars. Provavelmente no dia 4 de maio teremos essa nova colaboração com Star Wars acontecendo. E além do retorno do sabre de luz, os poderes da força serão introduzidos na gameplay do jogo. Tendo até mesmo o Darth Vader voltando. Muito louco, velho. Essa temporada 2 será cheia de parcerias, sem dúvidas. Até com Resident Evil teremos, cara. Logo, logo na loja de itens teremos o Leon e a Clyde. E eu não sei de Resident Evil, eu não entendo muito. Segundo o Anzitz, isso veio de fontes confiáveis. E se você é fã, vai gostar sem dúvidas. Eu vou intercalando assim pra ficar interessante o vídeo. Mas temos mais detalhes ainda sobre o mapa, pessoal. Uma nova versão da Cidade da Sorte chegando. Vocês lembram dela? Lá do capítulo 1, cara. Eu gostava muito da Cidade da Sorte. Era o meu drop favorito, praticamente. E agora teremos uma nova versão dele. Legal. Teremos um novo ponto de interesse chamado Neo Tokyo. Novas motos futuristas. Ah, que belezura. Espero que elas não tenham velocidades inimagináveis. Uma nova espingarda e pistola. A espingarda a gente já sabe qual é, né? E agora uma coisinha que me entristece. Teremos katanas. Ou melhor, katanas e espadas. Me entristece porque a minha experiência com o martelo no começo dessa temporada foi meio tensa. Eu achei muito forte no começo da season, depois acabei gostando, mas... Katanas e espadas, hein? Tubos de mobilidade brilhantes para você deslizar também será uma das novas coisas. Será que tem a ver com aqueles trilhos que a gente citou agorinha? Ou serão novos tubos, tipo os tubos de vento, por exemplo? E vocês se lembram que eu falei que tinha uma skin do passe de batalha com uma história interessante? E a skin em questão é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. De acordo com fontes confiáveis, essa é uma nova versão do atemporal para o passe de batalha da temporada 2. Além disso, ele também terá um outro estilo que deve se parecer muito com o atemporal padrão que a gente já tem no jogo. E também um outro estilo sem a máscara. Alguma coisa com o atemporal vai acontecer na temporada 2, porque até mesmo o clã da raposa estará de volta. E vocês se lembram que eu falei sobre a Epic Games ter dado uns spoilers da próxima temporada? Há um tempo atrás eles adicionaram esses veículos no modo criativo, que foram utilizados no evento do The Kid Laroid. E eles têm toda essa temática futurista, pessoal. Será que eles serão apenas objetos ou quem sabe até veículos pilotáveis no futuro, hein? Eu acredito que só objetos mesmo. E é bem possível que a gente veja ele nesses novos locais como a Cidade do Neon, né, pessoal? E eu disse pra vocês que eu tava preocupado com as katanas chegando no jogo. Pelo menos, aparentemente, elas terão seus baús próprios. Elas não vão ver em qualquer baú do mapa, não. Ela terá de habilidades um dash pra frente e uma coisa chamada slam, que pode ser algo como uma batida forte, alguma coisa do tipo. E a Epic Games parece estar investindo em novas armas exóticas também, como adicionaram muitas nessa temporada 1. Pra temporada 2 temos aqui um tipo de sniper com balões, eu não sei o que isso significa. Temos uma sniper de gás, uma espingarda de projétil slug, uma espingarda sinalizadora, será que vai marcar os inimigos? Pistola rift. Eu espero que não lance as pessoas pra fenda. Um lança-granadas de gás, um lança-granadas de vagalumes e também um lança-granadas de buggy-wug. Meu Deus. Outro tipo de granada que a Epic está trabalhando seria uma granada de roda grande. O que isso significa? Será que é um novo mod de veículo? Ela também está trabalhando em uma granada de roda grande acoplável. Eu não faço a menor ideia, talvez tenha alguma coisa a ver com os pneus, mas... Esquisito, hein? E vocês sabem esses encontros de fenda que a gente acha pelo mapa? A Epic está trabalhando em novos NPCs pra esses encontros, que serão NPCs especialistas. Teremos um NPC de cura, que a gente poderá contratá-lo e ele ficará curando a gente. Um NPC meio que supply, fornecedor, a tradução. Basicamente alguém que vai ficar ajudando a gente com alguma coisa, talvez munição. Teremos um NPC pesado, não sei o que significa, talvez tenha uma minigun. E um NPC sniper, incrível, batedor. Não, mas vai ser incrível, NPCs especialistas, eu tô ansioso, hein? E depois de falar tudo isso, o codinome da temporada 2, capítulo 4, é radical. Eu acho que deu pra perceber, cara. Mano, eu tô muito ansioso pra essa season. Se inscreve aí pra não perder nada sobre ela. Deixa um like, apoia o Pedro na loja. Nos vemos no próximo vídeo e falow!